Nesse dia tão emblemático para todos nós aqui no Brasil. O Baltazar, ele esteve conosco nesses últimos anos, ele vem como amigo da causa da verdade, da memória e da justiça, nesses últimos anos e momentos muito difíceis que nós passamos. Quando o ministro Vanucchi, ao lado do ministro Tarso Genro, e ao lado de toda a militância, enfrentou o debate no Brasil em torno da impunidade dos torturadores, da inaplicabilidade da lei da amnistia, naquela época nós recebemos a solidariedade e a visita do Baltazar Garçom. Quando nós tivemos o enfrentamento da implementação desse grande programa construído pela Secretaria de Direitos Humanos, o Sotilho, o Vanucchi e tantos daquela equipe na construção do PNDH-3, que enfrentou resistência de setores elitistas da nossa sociedade, aqueles mesmos que em 64 haviam implementado e apoiado civilmente um golpe no nosso país, o Baltazar Garçom veio ao Brasil e também esteve ao nosso lado naquele momento difícil e defendeu as nossas posições. Quando nós estávamos na defesa da implementação da Comissão Nacional da Verdade, defendendo que o Congresso apreciasse e aprovasse esse importante legado que teve a sua semente no final do governo Lula, implementado pelo governo da presidenta Dilma, o Baltazar Garçom também veio ao Brasil e também nos ajudou a mobilizar em torno dessa causa. A própria Comissão de Anistia, quando enfrentou momentos difíceis de ataques, seja da burocracia, seja dos setores conservadores, as nossas políticas de memória, a implementação do Memorial da Anistia e todas as nossas iniciativas, o Baltazar vinha e também nos prestava solidariedade. E hoje ele está aqui conosco num dia que realmente é um dia também muito difícil para nós, porque é um dia que representa mais uma vez uma ruptura institucional e é um dia que representa para nós, a partir do descaramento do golpe e um acúmulo de um processo histórico que vem também da própria relativização das garantias e direitos fundamentais que a Operação Lava Jato vem produzindo ao longo do tempo, que é um momento difícil que o Brasil vive e o Baltazar, de novo, veio para prestar essa solidariedade de estar conosco para ajudar a enfrentar, desde um apoio internacional, a construção da resistência brasileira a essas desconstruções do nosso processo democrático. Então, é com muita alegria que nós o temos aqui novamente, é com muita satisfação que nós bebemos da esperança que ele representa, que não é uma esperança que foi única e exclusivamente quando ele permitiu que na América Latina, com a prisão do Pinochet, se reabrisse toda a discussão e empoderasse os movimentos de luta por justiça em toda a região para que nós pudéssemos alcançar a implementação e a internalização dentro da nossa região dos princípios instituídos nas convenções e tratados internacionais em matéria de direitos humanos que estabelecem a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade e a impossibilidade da lei de anistia para esses mesmos crimes. Não é só essa a esperança. A esperança é representada em todos aqueles que também souberam resistir no passado e aos quais nós nos inspiramos para saber resistir nesse momento difícil também no presente. quantos, e aí vale lembrar, daqueles jovens que entregaram as suas vidas sabendo que muitas vezes as conquistas históricas não seriam necessariamente vistas por aqueles que lutaram por elas. E é dessa perspectiva histórica, é sabendo que a batalha não terminou é sabendo que o processo histórico é largo e de que a resistência mais uma vez demonstrará onde a razão está, de que lado a razão está de que lado a defesa da democracia está é que nós nos estimulamos a realizar esse ato aqui na Universidade de Brasília que foi um centro de resistência tão importante. Nós vamos nos inspirar para desenvolver essa batalha de resistência essa agenda de resistência para o futuro também nos grandes legados e direitos humanos que nesses últimos 12 anos o Brasil constituiu. nós vamos nos inspirar na alegria de todos aqueles que puderam participar nas diferentes conferências de direitos humanos e ter as suas vozes escutadas nós vamos nos inspirar na lágrima do haitiano que teve uma nova nação e um novo lar e recebeu no nosso país na alegria do refugiado sírio que aqui pôde encontrar também um novo projeto de vida em todas as pessoas que puderam ter o seu registro civil em todas as políticas LGBT que foram constituídas ao longo desse tempo em todas as políticas em defesa da criança e do adolescente que foram desenvolvidas pelos governos nesses últimos 12 anos nós vamos nos inspirar naqueles que se emocionaram quando receberam o pedido de desculpas do Estado brasileiro pelos erros do passado pelas políticas de memória que foram instituídas pelas vítimas de tráfico de pessoas que foram prevenidas é nessa é nessa inspiração e nessa razão de que a gente realmente também tem um legado a preservar é que nós hoje precisamos nos organizar e saber que a batalha só começou que a batalha não está perdida e de que bem se nós temos consciência também dos erros que foram cometidos e eles foram muitos porque eu acho que não vale dizer que a derrota momentânea é só pelos acertos que nós cometemos porque se fosse só um acúmulo de acertos a derrota talvez não viria claro que também há erros também nesse processo isso nos abre um momento de renovação de autocrítica de avaliação de reorganização das forças progressistas de esquerda no Brasil então eu queria com essas palavras Baltazar dizer como é relevante a sua presença no dia de hoje aqui conosco mais uma vez e queria dizer que nós vamos organizar esse debate primeiro escutando o ministro Aragão que representou nesses últimos meses a voz altiva e ativa em defesa da legalidade democrática no nosso país até que pela sua intervenção a partir da sua intervenção nós também possamos situar esse debate para que o Baltazar Garçom depois possa também fazer a sua intervenção e a ideia é que depois nós tenhamos um debate com todos os presentes com as pessoas que estão aqui presentes na mesa com aqueles todos que ajudaram a organizar esse encontro e a partir dessas discussões termos a oportunidade do diálogo então eu vou já passar a palavra automaticamente ao ministro Aragão na sequência nós vamos escutar o nosso convidado Baltazar Garçom e nós teremos a oportunidade de debate com todos muito obrigado boa noite a todos e todos vou aqui tentar fazer um resumo uma análise vamos dizer resumida desse périco que nos levou ao momento em que nós nos encontramos hoje em 2013 em 2013 surgiram as primeiras manifestações de rua de protesto contra vamos dizer uma série de estados de coisa não eram vamos dizer não havia pauta definida muito clara nessas manifestações de rua apenas se notava uma inquietação e um ar diferente uma certa mobilização de raiva nas ruas sem sem pauta sem agenda sem liderança com que se pudesse conversar começou na verdade com o movimento de passe livre em São Paulo que foi duramente reprimido pelo governo Alckmin que levou inclusive a ter pessoas feridas e aquilo parece que criou uma dinâmica própria mas permitiu também que se juntassem aos protestos pessoas com as mais variadas intenções nem todas democráticas e republicanas naquela época se perguntava muito contra quem eram essas manifestações afinal quando essas manifestações terminaram no meio por volta de agosto via-se claramente quem é que era a grande perdedora dessas manifestações essas manifestações que começaram contra o governo paulista na verdade acabaram atingindo em cheio os índices de popularidade da presidenta da república a presidenta da república que antes das manifestações demonstrava invejável índice de popularidade de 70% ou mais acabou com 30 e pouco nós sabemos por experiências comparadas que a dinâmica de redes sociais ela permite uma mobilização rápida muito rápida e muitas vezes também desconstituídas de agendas certas são aquilo que os alemães hoje chamam em nome das palavras do ano do ano passado na Alemanha chamam de shitstorm não é isso? tempestade de merda que se constitui com muita facilidade dentro das redes sociais alguém coloca um tema lá e rapidamente há reações extremamente agressivas raivosas e elas permitem uma grande facilidade de manipulação psicológica existem pessoas especialistas hoje em montar shitstorms e shitstorms derrubam governos governo das filipinas e governo da tailândia ainda na década passada foram derrubados por shitstorms se agrega a shitstorms também outras táticas em rede social como smart mobs por exemplo pessoas que combinam em rede social o whatsapp se presta muito para isso a mobilização num determinado lugar e de repente aparece uma multidão naquele lugar convocado eletronicamente as forças democráticas progressistas nesse país me parece que não tinham em 2013 reconhecido ainda essa capacidade esse potencial de redes sociais e eu não tenho dúvida nenhuma como a dinâmica do shitstorm foi muito parecido em outros contextos de derrubada de governos que há inteligência por trás disso eu não quero acusar ninguém não quero aqui fazer nenhum tipo de teoria conspiratória mas que esse tipo de dinâmica ela pode ser induzida por inteligência ela pode é possível até porque as redes sociais são essencialmente superficiais elas trabalham com meias e falsas verdades e as pessoas viralizam essas falsas verdades com uma rapidez enorme como se fossem fatos absolutamente reais nós estamos numa geração infelizmente em que a informação ela não é transmitida massivamente por livros por escritos que demandam o exercício dos dois hemisférios cerebrais nós estamos nós alimentando uma geração que se informa pictoricamente que tem preguiça de ler e se contenta com imagens curtas breves frases transmitidas em internet a internet claro que pode ser um veículo enorme também de transmissão de informação de ensino enfim tem um potencial enorme mas a internet vamos dizer que é usada massivamente é uma internet de informação de quinta categoria e as pessoas reagem a essas informações de forma histriônica por que? porque o diálogo na internet não é um diálogo democrático horizontal de igual para igual o diálogo na internet é um diálogo com a máquina é um diálogo com o monitor eu não estou olhando nos olhos do meu interlocutor eu estou olhando uma tela e nessa tela eu me sinto poderoso eu posso dizer tudo o que está dentro da minha fantasia e não tenho que prestar contas e satisfação a ninguém as pessoas se tornam mais agressivas as pessoas se tornam mais conspirativas na rede a rede acaba muitas vezes revelando o nosso lado mais diabólico demoníaco por conta disso porque nós não temos qualquer tipo de satisfação com a nossa cultura na rede social nós podemos agredir o mais fraco e achar graça nós podemos rir com piadas racistas nós podemos divulgar piadinhas sexistas sem sermos censurados por ninguém ou se é censurado a gente censura de volta dando uma ajoelhada na canela virtual daquela pessoa a rede portanto ela é um veículo que pode canalizar ódio pode canalizar a raiva com muita facilidade principalmente para as pessoas que não tem um senso crítico consolidado que infelizmente é o que acontece em massas então mobiliza massas com agendas perversas esse é um fenômeno que eu acho que as pessoas em 2013 não tinham muito claro mas abriu-se a caixa de Pandora e ela afetou principalmente as agendas libertárias as agendas democráticas as agendas em que se comprava uma reação histórica ao fascismo uma reação histórica a condutas repressoras uma agenda histórica de prestação de contas da ditadura militar de repente na rede começa a sair dos armários os queimadores os incendiários de bancas de jornal de 1984 aqueles que de repente começam a apoiar bomba no Rio Centro os que acham Bolsonaro muito bonito os que acham graça quando Bolsonaro ofende Maria do Rosário como mulher as pessoas começam a bater palmas isso que era absolutamente inimaginável quando o espaço político era o espaço público era real não era virtual no espaço virtual as pessoas se acostumam a ser perversas e isso foi devidamente canalizado para a política partidária as eleições de 2014 foram as eleições sem dúvida nenhuma com o discurso mais agressivo que a gente conheceu em toda nossa história política e o discurso agressivo não era só aquele dos candidatos o discurso agressivo era o bullying nas redes era a difusão do discurso veja como um discurso padrão as pessoas achavam normal falar de gente que apoiava a candidata da frente popular de Dilma como petralha que era que foi um termo que foi popularizado dentro da veja como um jogo de palavras de PT e de irmãos metralhas e esse ambiente ele foi ainda mais contaminado pelo processo do mensalão um processo que teve um claro viés político em que o ministério público fez um papel horroroso fez um papel de ao invés de defender o devido processo legal estimular estimular teorias vazias de prova contra pessoas que sabiam inocentes me refiro aí especificamente ao então deputado José Genuíno porque o procurador geral da república em conversas privadas dizia claramente que Genuíno não tinha nada mas não podia tirar Genuíno do processo porque a quadrilha tinha que ter quatro e a quadrilha era João Paulo Genuíno Delúvio e José Dirceu e se tirasse Genuíno não tinha quadrilha então todo o processo toda a teoria caía por terra então não podia tirar Genuíno portanto era mais importante a estrutura da construção manter a arquitetura da acusação do que zelar pelos direitos de uma pessoa inocente e tivemos naquele momento infelizmente um relator que era uma pessoa sem nenhuma inteligência emocional o senhor Joaquim Barbosa sem nenhuma inteligência emocional que deixou-se embevecer pelos gritos da rua pelas redes sociais e em sessões no Supremo Tribunal Federal tivemos que assistir a deprimentes cenas de gritaria parecia mais um show do ratinho do que uma cena de um tribunal como desancava contra o revisor que era o ministro Lewandowski ali claramente o discurso de ódio encontrou finalmente o espaço elegante dos tapetes institucionais Joaquim Barbosa habilitou o discurso de ódio dentro das instituições isso que é a verdade bom passado isso não podemos então achar estranho que realmente as eleições tinham que ocorrer num ambiente extremamente agressivo acusam a campanha da presidenta Dilma de também ter contribuído com a agressividade mas no momento em que existe um rolo compressor de mídia dando atenção a um dos candidatos com discurso extremamente agressivo não tinha como a candidata ali aparecer como uma freira né querendo responder de forma dócil porque afinal de contas ela tinha que responder ao todo bom a campanha foi muito difícil nesse ambiente de dinamização do ódio a presidenta Dilma conseguiu ainda assim vencer por uma margem muito pequena uma margem de 5% e passadas as eleições quem as perdeu imediatamente se pôs a obra para desmontar a vitória da presidenta Dilma aquelas reclamações contra a campanha eleitoral da presidenta Dilma que eram feitas ao longo da campanha no tribunal superior eleitoral rapidamente foram transformadas em representações em ações de em ações de investigação judicial eleitoral em ações de impugnação de mandato eletivo os mesmos fatos que já tinham sido rejeitados pelo tribunal ingressaram nessas ações agora fizeram um pouco rir de todas aquelas representações e transformaram isso numa ação nova paralelamente houve um grande erro devemos confessar um grande erro na composição do tribunal superior eleitoral findava-se o mandato de Henrique Neves como ministro do tribunal superior eleitoral na vaga de jurista e a presidenta demorou muito para decidir-se sobre quem ficaria naquela vaga Henrique Neves era o relator das contas da presidenta e não teve a sua recondução confirmada até o final do seu mandato o normal seria que essas contas automaticamente passassem para o seu substituto é assim que se faz que é que era o ministro Admar mas como ministro Admar é conhecido por uma pessoa isenta uma pessoa equilibrada e que portanto garantiria um vamos dizer um uma relatoria isenta neste caso curiosamente o presidente decide redistribuir as contas entre aspas aleatoriamente e para quem caem as contas a presidenta Dilma ministro João Mar Mendes curiosamente já semanas antes dessa distribuição se falava pelos corredores do tribunal superior eleitoral que o relator seria João Mar Mendes então na época que eu era vice-procurador geral eleitoral eu não tive outra saída se não impugnar essa distribuição não podia fazer papel de inocente ali de achar que isso era tudo normal e isso gerou reações mais reações violentas nós conseguimos demonstrar que o parecer técnico pela rejeição das contas estava errado tinha até erros de aritmética e conseguimos fechar as portas do relator Gilmar Mendes para rejeitar as contas e fizemos isso publicamente que tão logo a gente conseguiu demonstrar isso no nosso parecer nós divulgamos nosso parecer pelos jornais então na verdade as portas para a rejeição das contas estavam fechadas no dia do julgamento das contas nós resolvemos desistir do recurso que impugnava a distribuição das contas para o Gilmar para acelerar porque afinal de contas deixaram o julgamento das contas da presidenta Dilma para o último dia que a legislação permitia para que ela pudesse ser diplomada então o que nós fizemos desistimos do recurso para diminuir a celeuma para que a sessão não virasse um barraco e pudesse as contas portanto serem julgadas de uma forma mais tranquila com isso não se conformou nem o presidente Dias Toffoli e nem o ministro Gilmar Mendes que a despeito do recurso ter sido desistido resolveram ainda assim ler o voto de um recurso inexistente gastaram duas horas da sessão cheio de diatribes contra o ministério público que ali se manifestava a favor da aprovação das contas e tinha ousado contestar a distribuição das contas ao ministro Gilmar Mendes ouvimos de tudo e sabíamos claramente que aquilo era uma provocação que se nós reagíssemos naquela hora ia dar o barraco que eles queriam e as contas não seriam julgadas e a presidenta Dilma não poderia ser diplomada então tivemos que olhar tudo aquilo serenamente deixando ele falar todos os despaltérios e ficar calado afinal de contas o bem maior era a aprovação das contas da presidenta Dilma bom as contas aprovadas nós achávamos que isso enfim era um assunto encerrado afinal de contas a legislação transformou a prestação de contas dos candidatos dos partidos que antes eram administrativas em procedimento judicial então como era um procedimento judicial as contas julgadas transitavam em julgado portanto faziam coisa julgada não podiam mais ser mexidas o relator deixava de ser relator daquele assunto porque se esgotava a jurisdição mas não foi isso que aconteceu apesar do julgamento aprovando as contas ser definitivo o ministro Gilmar Mendes na condição de ex-relator das contas porque afinal de contas o processo não existia mais continuou a movimentar o processo como se coisa julgada não houvesse promovendo diligências dentro do processo e uma das diligências mais curiosas falando sobre uma das gráficas utilizadas nas contas na campanha da presidente Dilma a VTPB o ministro Gilmar Mendes recorta um uma matéria do antagonista um site muito sério antagonista e faz uma determinação ao ministério público que investigasse aquilo que se continha naquele site que é uma pilhéria que só tem maluco lá dentro e comportou-se como aquele que eles tão acusavam na época do governo Fernando Henrique de doido que era o procurador Luiz Francisco nós mesmo dissemos lá na vice-procuradoria geral eleitoral Gilmar acabou de dar uma Luiz Franciscada né resolveu recortar jornal um jornal vagabundo né para determinar ao ministério público que investigasse bom foi óbvio a VTPB era a gráfica mais barata no país e fez campanha para Dilma fez campanha para Marina fez campanha para Aécio para todo mundo mostrou suas notas fiscais mostrou claramente os produtos que ela fez exemplar dos produtos enfim uma montanha de papéis demonstrando que efetivamente trabalhou que a que a VTPB não era diversamente que afirmava o antagonista não era uma gráfica fantasma para lavar dinheiro mas as declarações do ministro Gilmar Mendes à imprensa contra a VTPB chamando de organização criminosa chamando a VTPB de um esquema de lavagem de dinheiro fez um estrago muito grande naquele empresário dono da VTPB deixou ele até mal na cidadezinha dele no interior de Minas que se não me engano é três corações onde ele não podia mais circular nas ruas era chamado de Petralha quando o sujeito fez campanha para os três candidatos mas isso só para dar uma amostra nós evidentemente que arquivamos aquele expediente do Gilmar Mendes como vice-procurador geral eleitoral e naquele momento Gilmar reagiu mais uma vez de forma histriônica em plenário foi mais uma sessão de enxovalhadas em cima do Ministério Público bom a partir daí o processo no Tribunal Supremo Eleitoral foi caminhando rapidamente para comprometer a chapa Dilma Temer e essa arma ainda até hoje está ali engatilhada agora com o ministro Gilmar Mendes presidente do Tribunal Supremo Eleitoral mas a oposição não se conteve além da frente eleitoral resolveu também começar com a frente do impeachment claramente desde o início foram várias as tentativas mas o que efetivamente ajudou mais foram dois atores um o Tribunal de Contas da União e o outro infelizmente a dupla do ex-companheiro Hélio Bicudo e Janaína Pascoal uma figura mais do que hilária se não fosse trágica e tendo como presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha a oposição o festeja quando recebe a representação dos dois está ali a oposição fotografia todo ele em torno de Eduardo Cunha já na época acusado de lavagem de dinheiro de manter contas secretas no exterior em colaboração que nós tivemos no Ministério Público com as autoridades suíças contas em que ele canalizou milhões e milhões e milhões surrupiados de obras públicas de corrupção esse senhor que agora tinha que responder na comissão de ética pelo fato de que ele tinha afirmado na CPI da Petrobras que ele não tinha contas no exterior ele agora amedrontado de que a comissão de ética podia levar o mandato faz uma proposta ao Partido dos Trabalhadores que faça que oriente os seus membros na comissão de ética a votar pelo arquivamento da representação contra ele no mesmo dia em que a bancada do PT resolveu não arquivar não votar pelo arquivamento da representação no mesmo dia Eduardo Cunha recebe acolhe o pedido de impeachment contra o presidente da república e o que se foi a partir daí foi um processo extremamente rápido célere de dar rendamento a esse impeachment com base numa notícia absolutamente sem consistência jurídica e sem consistência empírica mas enfim mais vale uma mentira mil vezes repetida do que uma verdade então chegamos onde nós chegamos esse detalhe agora do que aconteceu na câmara no dia 17 aquele circo que promoveram ali no mesmo dia em que chegavam aviõezinhos de empresários trazendo parlamentares aviõezinhos esses muito suspeitos nós fizemos um levantamento desses aviões seus proprietários e o cruzamento das doações de campanha que esses proprietários promoveram e chegamos a resultados muito curiosos ao mesmo tempo se fazia uma intensa mobilização dentro do hotel Brasília Palace uma entrada de saída de carros permanente coisas não republicanas podiam estar acontecendo naquele momento dentro do hotel Brasília Palace era suspeita que todos nós tínhamos enfim chegamos ao dia 17 e a partir daí em galope também no Senado se formou uma ampla maioria para destituir a presidente da república e nós sabemos que nesse momento as coisas funcionam por gravidade os ratos saem do navio que tendem a naufragar e buscam um refúgio em terra firme chegamos ao dia de hoje e nós estamos agora num interstício de até 180 dias para talvez quem sabe ainda salvar o nosso espaço democrático ou não o sucesso disso vai depender essencialmente da forma como a sociedade civil vai se mobilizar porque se nós deixarmos esses atores na sua zona de conforto nós vamos ser tragados a mobilização nesse momento é absolutamente necessária uma mobilização que deve levar as forças progressistas desse país e os amantes da democracia a juntarem as mãos juntamente com entidades da sociedade civil sindicatos estudantes universidades professores a cobrar realmente do congresso que se atenha a essa acusação sem fundamento e não inventa moda para condenar a presidente se nós conseguirmos que o julgamento se atenha a acusação que foi feita eu não tenho dúvida do ponto de vista jurídico não tenho dúvida nenhuma a presidente está absolvida mas o que nós podemos recear se a gente não se mobilizar é que o argumento é a última coisa que vale nesse processo a decisão por eles está tomada nós que precisamos desfazer esse palco muito obrigado a todos e eu passo então a palavra para o que o que o que o que o que o que é Obrigado por permitirme estar aqui em um dia tão señalado como este. Não teria querido eu que este fosse o motivo de nosso encontro, mas as coisas são como acontecem ou como às vezes fazem que aconteça. Obrigado a Paulo por suas palavras carinhosas de amigo. É verdade que durante já bastantes anos vengo acompanhando ao povo brasileiro de la mão de bons conductores como Paulo Banuque ou como Paulo Abraão ou como Tarso Yenro ou como tantos outros a os que eu tenho oportunidade de conhecer como ao presidente Lula e que eu seguido por devoção e por convicção. Minha posição ao falar agora pode ser complicada porque, por uma parte, sou juiz, sou homem do direito e, por outra parte, sou cidadão e falo de o que acontece por quem representam os cidadãos e cidadãs. E nesse binomio que hoje aqui no Brasil se está vivendo e já desde há bastante tempo, uma grande confusão e um grande aprovechamento por quem não são amigos da democracia, porque se apoian na democracia para justificar determinadas acções que são, em si mesmas, injustificáveis. O que anoche aconteceu no Brasil, dito seja desde o respeito que me merece Brasil, suas instituições e o povo brasileiro, mas, tanto aqui como em qualquer outro outro lugar, a liberdade de expressão é um direito ao que, ao menos eu, não vou renunciar. O que aconteceu esta noite, ayer, no Brasil, foi um autêntico golpe institucional de Estado. Dizem que o dia 29, o 30 de junho de 2009, um dia depois de que o presidente Zelaya fora do posto e tivesse que huir do país de Honduras, que havia um golpe de Estado institucional. E tive ocasião, dois meses depois de dê-selo, a um dos artífices de esse golpe, na sede onde se consumou, o presidente da Corte Suprema de Honduras. Ocurrou algo similar, tempo depois, com o presidente Lugo, em Paraguai. O presidente Lugo, a quem tenho respeito, carinho e amistade, não exerceu a suficiente oposição e força para resistir a esse golpe. Depois sim, mas não nesse momento. hoje eu vi a comunicação, o comunicado que a... a declaração que a leído a presidenta Dilma, a quem personalmente não conheço. Uma declaração que se nota dolorosa, contundente, combativa, como não pode ser de outra forma, mas que resuma um dolor profundo por quem injustamente a sido apartada de as responsabilidades de governo que o povo brasileiro confinou nas últimas eleições. Eu não vou entrar no análise, no análise, de os actos que a uma pessoa ou a um governante se lhe impute mais que para dizer que rige o princípio de presunção de inocência no âmbito penal para o que este no âmbito e o de responsabilidade política mas também o de respeito às próprias instituições desde a política. Eu segui todo este processo entre perplexo, sorprendido, alucinado, diria eu, e em determinados momentos sem entender nada e, ao mesmo tempo, compreendendo-lo todo. Se profundizamos nas causas, como ha ido relatando o ministro de Justicia de como se han ido desarrollando os acontecimentos, podemos encontrar algumas claves. mas, a pergunta segue sendo válida, por que ha sucedido isto? A segunda, a quem interesa que isto suceda? É a dizer, quem resulta beneficiado? É a sociedade? é quem menos tem e vão compensar esa carencia en esta nova situación? São interesses bastardos? São interesses ocultos? São interesses movidos por esas mãos que como escenificaba ese cartel de la película del padrino mueven os hilos? Más parece isto último. Uma segunda cuestión que se me planteaba e que se la comentaba mi buen amigo Paulo Abrao, é a dizer, até que ponto hai unha legitimidade en un Congreso ou en un Senado en el que e permitidme que he anotado os números 65 personas ou comisionados en el Congreso os que formaron a Comisión de Investigación 37 tienen causas por corrupción u outros. De os 513 en total 303 son ou están sendo investigados por corrupción ou por outros. E 49 de os 81 senadores que ayer votaron tienen causas abiertas por corrupción ou están investigados ou acusados ou han sido citados. Bueno, parece que se hablamos de imparcialidade o primeiro que tendrían que haber dicho esos 49 senadores é abstenerse. De momento abstenerse. Con lo cual nos quedaríamos con 32. Por lo menos de esos 32 podríamos decir que no hay una contaminación. si hablamos de responsabilidade política estamos hablando de limpieza e de transparencia. E eu creo que en este proceso en estes procesos lo que menos ha habido é transparencia. Ha habido mucha información. É verdade. Miles e miles de información. De informaciones a través de redes sociales. De informaciones a través de los medios de comunicación masivos. E unhas han ido repicando a los outros. E uns han dito o que outros decían e así se multiplican exponencialmente. Pero si analizamos esa información e eu en algún momento me he perdido o tempo ganado por outra parte en hacer las comparaciones correspondientes vemos que todo é unha especie de émbolo informativo que dice sempre o mesmo e sobre as mesmas afirmaciones sin ninguna consistencia probatoria ni siquera indiciaria como utilizamos en el ámbito penal. Por tanto hay unha falta de legitimidad de verdad en todo este proceso. y lo que oculta a pouco que uno se esforce é unha serie de intereses políticos económicos corporativos cruzados que nos llevan a un punto que non sabemos que va a acontecer. e esta mañana a primeira noticia que salía é que os mercados han respondido favorablemente á situación. Claro, evidente, se previamente se ha destruído cualquier información favorable, cualquier dato positivo que se este generando e se potencia durante semanas e meses hasta os mercados se resienten que son tan sensibles. Os mercados eu todavía non sei ben o que son os mercados pero bueno, como se dice os mercados pois eu hablo de os mercados tamén. É algo que hai que profundizar tamén en o concepto de os mercados e de o que significan en nuestra democracia pero la reacción tamén permitidme que lo diga non sei se se de compungimento de resignación ou de aburrimiento por parte de unha generalidade moi grande da sociedade brasileña parece como que se acepta isto como se non estuviera aconteciendo nada cando pase o tempo nos vamos a dar cuenta de como a indiferencia é unha de as maiores prioridades que tínen os verdadeiros artífices desta situación o pobo en general teñe que ser indiferente para que se consumen estas agresiones se o pobo por o contrario participa exige transparencia é ou demuestra a indignación ciudadana non só en manifestaciones en contra de Dilma a favor de Dilma sino realmente sobre os procesos sobre o que se está produciendo entón estaríamos hablando de outra realidade por iso e ao marxo destas valoraciones estamos o dia 12 de maio de 2016 aqui en Brasilia e en Brasil con unha presidenta suspendida con un ministro de justicia que é de justicia pero que rige a injusticia para ele tamén en el aire e o único que podemos hacer en este momento aparte de reflexionar en conjunto é exigir esa transparencia lo que ocurra a partir de este momento e visto lo que ha sucedido hasta o mesmo momento va a ser responsabilidade nuestra e o vai ser aqui e fora de aqui hace unhas semanas eu publiqué un breve artículo que se publicou que se en muchos sitios e tambien en Brasil iba dedicado a el pueblo brasileño e algunos compañeros me dijeron que no lo hiciera el artículo se publicaba se llamaba ética política e justicia en Brasil hablaba de todo esto e me dijeron no lo hagas porque te vas a identificar con quien ya está caído eu reflexioné que gracias a aceptar consejos como ese se producen las cosas e acontecen hechos como este cada uno de nosotros que pueda hablar levantar la voz exigir esa transparencia da igual porque me van a decir y que voy a hacer yo solo y que voy a hacer y yo no tengo yo soy parte de algo pero nadie nos echa cuenta si claro eso ya lo sabemos ya vimos las portadas terroríficas el día mismo de la votación de la campaña a las presidenciales de aquí revistas de tirada nacional con unas fauces con el presidente Lula y Dilma ya sabemos todo eso sabemos las corporaciones el interés que han tenido desde hace mucho tiempo y la posición que quieren y también hemos visto a senadores que de infausto recuerdo que justificaban el voto positivo al impeachment con un cinismo digno de la mejor estenografía de el mejor autor brasileño o de cualquier otro país del mundo no podemos quedarnos callados yo soy juez soy abogado y defiendo la justicia la transparencia la corrupción permea las instituciones en muchos países combatirla no es que sea una necesidad es fundamental pero ojo con la pasada de frenada ojo con ir más allá de donde se debe llegar y se debe llegar al fondo pero no a cualquier precio no conjugando intereses espurios que pueden perseguir unas finalidades muy diferentes a la propia finalidad que puede ser más o menos loable de la justicia es un riesgo muy grande por tanto mi apelación a la justicia mi apelación a el ministerio público y a los jueces magistrados que están investigando todos los casos de corrupción es que no permitan y desgraciadamente ya ha sucedido la instrumentalización de la justicia si hay que profundizar en las investigaciones se tiene que hacer pero hay quienes no perciben que hay determinados puntos y determinadas líneas que tenemos que controlar muy bien para que no se convierta esto en un ajusticiamiento público en una especie de aquelarre en la plaza pública donde se ejecuta a aquellos que aparecen o han sido identificados como responsables sin que lo sean miren que la presidenta Dilma de momento ha sido suspendida en función de algo que todavía está por comprobar pienso yo que quizás habría sido mucho más lógico profundizar en las investigaciones y si acaso como último recurso establecer dónde está la responsabilidad pero no al revés no al revés esto es casi irreversible porque aunque se logre revertir el daño producido es ya insanable por tanto al menos tratemos de con la posición y el planteamiento de transparencia de participación conseguir que quienes tratan de acceder al ejercicio del poder por vías distintas de las democráticas no lo tengan tan fácil a la hora de subvertir la intención y la decisión de los ciudadanos ejercida democráticamente en unas elecciones por eso mi reclamo y mi petición y el hecho por el que hoy estoy aquí es porque pienso que tenemos una obligación como ciudadanos brasileños y de otras nacionalidades para impedir que lo que parece ser una epidemia en este continente se detenga porque son demasiados ya los casos que estamos viendo y reiterándose y siempre con la misma dinámica y siempre con los mismos intereses detrás que se repiten y que si no se ven en ese momento aunque se intuyan después aparecen sistemáticamente podría hacer todo el balance de cómo esto se está fraguando en otros puntos pero creo que es innecesario de modo que muchísimas gracias siento que hoy estemos hablando aquí de esto pero creo que es necesario hacer esta reflexión y que no se quede solamente en oír lo que dice alguien que viene de fuera o del resto que estamos en la mesa sino en algo que después nos deje la conciencia tranquila en el sentido de decir por lo menos lo intenté hace muchos muchos siglos alguien dijo que la fuerza de uno es la fuerza de todos y que con un punto de apoyo se puede mover la tierra creo y parece que fue verdad de modo que el esfuerzo de algunos y de algunas puede ser también una realidad y no tanto por defender a Dilma Rousseff sino por defender la institución de la presidencia ganada democráticamente y que si hubiera responsabilidad que se exija en la medida que corresponda pero no de forma arteria como se está produciendo en este momento gracias bueno nosotros vamos iniciar una rodada de intervenciones donde los propios membros los demás membros de la mesa junto con la plateia también ahora passan a ya hacer sus intervenciones o eventuas preguntas si así o desejarem pero en primer lugar vamos ya pasar la palabra para aquel que fue el liderazador de este acto fue el ministro Paulo Vanu que nos incumbió ¿no es Rogério? de a gente intentar hacer esta mobilización con la presencia del garçon aquí ya pasando la palabra para el ministro Paulo Vanu 166 nos conocimos la semana euclidiana de San José do Rio Pardo lugar donde Euclides escreveu Sertões y ella era del teatro amador dimensión de Catanduva después nos reencontramos na USP 6970 ella en las ciencias sociales y en la medicina y nos no DCE prácticamente clandestino sob a lideranza de Ronaldo Queiroz nuestro querido amigo assassinado pelo DOI-COD 40 días después del assassinato sobre torturas del colega de geología USP Alexandre Vanu Quilene era presidente da UER de direito José Dirceu preso e después banido no periodo que estávamos lá e era presidente da UNE Onestino Guimarães que tem a sua presença aqui imortal nesse espaço e nela cumprimento a todos a minha fala será basicamente de agradecimento uma ou duas reflexões que eu queria agregar agradecer a presença de todo mundo aqui né a turma que teve junto durante cinco anos e dez dias em que Rogério Sotili e eu fomos co-ministros dos direitos humanos a gente chegou lá tinha uma cadeira só resolvemos que a cadeira ia ser dividida no meio para juntos e aqui o Daniel Lerner Murilo Comunis que a Cristina Timponi Ivan Seixas da equipe pessoas como Iara Xavier Pereira Gilney muitos outros aqui parte dessa luta alegria de ter aqui e eu queria fazer um pouco mais da conexão entre as duas coisas eu levantei a ideia ao Paulo Abrão e ao Rogério Sotili de fazer alguma coisa aproveitando numa troca de correspondência em que Baltazar Garçom sempre muito solidário explicava que estaria em Brasília nesses dias e foi uma aposta de risco porque nós sabíamos que o calendário já estava mais ou menos coincidindo mas essa semana mesmo se noticiou que o desfecho de hoje poderia ser amanhã na incerteza mesmo havendo um ato agora nessa hora nós temos uma sala cheia e dois discursos três que são muito estruturantes vou chamar atenção de que além da presença do Baltazar Garçom que todo mundo aqui sabe mas é uma figura icônica dos direitos humanos mundialmente porque surpreendeu ao mundo e criou um marco novo no dia que fomos impactados pela novidade de que um juiz espanhol tinha decretado a prisão de Augusto Pinochet e e a partir daí se configurou oi oi Não, 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 não passarão! Não, não, não passarão! No Chile, produziu como desdobramento a extirpação do pinochetismo que estava forte na Constituição chilena, que ainda sobrevive, o seu Senado vitalício. E no mundo inteiro gerou situações em que Ustra morreu há pouco tempo, torturador Homero morreu semana passada, sabendo que eles não podiam sair do Brasil. Se eles saíssem do Brasil, eles corriam o risco de serem presos por vários procedimentos internacionais em curso, na trilha aberta por este ícone dos direitos humanos. Agradecer muito a sua presença aqui. O discurso do ministro da Justiça, esse grande ministro da Justiça de tão pouco tempo, ele é uma estruturação e uma narrativa que não foi feita ainda. O Brasil não conhece a sequência de temas que ele aqui pela primeira vez hoje pôde explicitar e a mídia que, na reconstrução do golpe, nós ainda não abordamos devidamente. O Paulo Abrão fez menção a isso e talvez nem seja o caso hoje de fazer, mas foi, dos pilares do golpe, o pilar estruturante, estruturador. Quando o golpismo se dispersava, a mídia se recompunha. O impeachment perdeu força em dezembro. Na tal ano novo, a mídia trabalhava impeachment todo santo dia. Os deputados falando que, não, o impeachment não é mais o PSTB falando que não era mais impeachment. Fernando Henrique falando que não era mais impeachment. E a mídia recolocava diariamente o impeachment, o impeachment, o impeachment, o impeachment, até conquistar o que conquistaram nesse dia de hoje. Bom, eu não quero falar mais sobre isso, porque na Comissão de Direitos Humanos, nós temos um regulamento rígido, mais rígido do que o da corte nesse aspecto, que é a antecipação de opiniões de um caso que muito provavelmente será levado ao sistema interamericano de direitos humanos, como processos do mensalão já foram levados. Eu posso contar que lá na divisão de tarefas, eu sou relator para Paraguai, Argentina e Bolívia, e Paraguai, o caso Lugo, em que eu estou trabalhando dedicadamente. Nós temos um problema importante de atraso processual, mas é mais do que hora, depois de Honduras 2008, o Lugo 2012, o Brasil 2016, está instaurada uma nova modalidade de interrupção da normalidade democrática, felizmente sem cavalaria, infantaria, artilharia ou exército, marinha e aeronáutica. Mas há outras trindades compostas para exercer sofisticadamente resultados semelhantes. O segundo tópico que eu quero abordar, nessa palavra que é mais de agradecimento, é dizer do link que há entre o que ocorre no Brasil hoje e os resultados muito parciais que nós obtivemos até agora do processamento do que foi a ditadura no Brasil, as suas consequências. Quer dizer, eu sugeri num certo momento que o tema de hoje podia ser justiça de transição, tema da especialidade de Baltasar Garçom, de Paulo Abrão e o que resta do Estado policial. Porque como não foi feito o devido processamento cabal dos seus impactos, é evidente que há uma mentalidade policial que se permite, com apoio de juízes, gravar clandestinamente a Presidenta da República e tratar isso na mídia da maneira como foi tratada. Eu me lembro de um canal de televisão, Globo News, a edição do Jornal Nacional saiu até mais branda, mas durante duas horas, a Globo News fazia, assim, a repetição da fala da fita gravada, havia uma fita gravada do Lula comigo, com nenhuma implicação, pelo contrário, se fosse divulgada a gravação na íntegra, era um álibi, porque era uma discussão sobre conversar ou não conversar com um membro do Supremo e ficou definido que não, era melhor não conversar, porque um ministro do Supremo, ele pode ter a sensibilidade dele, ele já pode ter uma inclinação e não se deveria fazer nenhuma conversa. Mas se selecionou um trechinho de uma fita toda que eles têm em mãos, porque não é uma operação meramente jurídica, não é uma operação meramente policial, é uma operação também política, com intenções políticas. Então, se nós tivéssemos conseguido, né, iniciar no Brasil um processo de reinvenção das polícias, a polícia no Estado Democrático, primeiro, não teríamos a polícia no Estado de São Paulo, que atirou com uma bala letal, a bala de borracha pode ser letal, contra o fotógrafo que estava aqui trabalhando, e que nas manifestações de 2013 perdeu uma das vistas na repressão que aquela polícia dirigiu, contra inclusive jornalistas, que estavam trabalhando. Dizer que nós avançamos nesses últimos anos com a conquista histórica da Comissão Nacional de Verdade, seu trabalho, caravana da anistia, mas a grande verdade, por outro lado, também, é que faz um ano e meio que a Comissão Nacional da Verdade apresentou o seu relatório final, e nós não avançamos no cumprimento das suas recomendações. Quero chamar a atenção, inclusive, para um vídeo de Paulo Sérgio Pinheiro, que vale muito a pena acessar pela internet agora, nesses dias, porque nos direitos humanos nós sempre cuidamos de tratar os temas como política de Estado, não de governo. Mas as notícias desta transição agora, irregular, inconstitucional, antidemocrática, democrática, chame-se golpista, não são nenhum pouco esperançosas no tema de direitos humanos. E, no sistema internacional, nós trabalhamos em torno de um parâmetro, um estándar, que é a não regressividade. É avançar sempre. E, quando não se avança, se compreende. O país ainda não achou. Nós estamos em plena regressividade no tema dos direitos políticos de mandatários. O prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, quase foi afastado do seu cargo pela ação de um procurador, não de justiça, um procurador administrativo, um procurador geral, que a Colômbia criou na sua última Constituição para combater o crime organizado, e ele pode destituir mandatários populares sem processo judicial. E foi a nossa intervenção, a comissão, que conseguiu barrar isso. E termino esse agradecimento dizendo que o meu terceiro tópico é o tópico de um cientista político, analista político, militante político. não deixar de registrar na noite de hoje, a noite, a primeira noite desse dia terrível que nós temos, 12 de maio, ficará colado nesse 17 de abril. A frase que eu ouvi do nosso querido Darcy Ribeiro, que o Zé Geraldo sempre evoca e lembra, voltando já do exílio, o Darcy Ribeiro não foi o primeiro a falar, mas eu ouvi numa palestra dele em São Paulo, no Sede Sapiense, sobre João Goulart, dos muitos erros do João Goulart, como nós podemos falar à vontade dos nossos muitos erros. Existiram. Eu falei de um agora, o ministro Eugênio Aragão falou de outro. Não é pelos nossos erros, não foi pelos erros de João Goulart que houve o golpe de 64. O golpe não veio daí, o golpe veio de que é intolerável o processo democrático levar ao poder forças políticas que fazem um programa de resgate de 40 milhões de pessoas que não comiam, que cria a inclusão escolar. Eu termino fazendo esse link para que a gente entenda que a resistência da sociedade civil vai por aí e na solidariedade internacional que o Tchê teria chamado de a ternura entre os povos. Eu me lembro que num ato com o Baltazar Garçom aqui em Brasília, aqui na universidade, eu fiz questão de ler, pedir licença para ler um poema de Manuel Bandeira sobre a Espanha. Os meus companheiros de cadeia aqui se lembram que nós cantávamos e nos revolucionários da guerra civil espanhola, a la huelga, companheiro, no vamos a trabalhar, de raqueta, la ia realmente aqui, es hora de luchar, a la huelga, desde la huelga, todos los pueblos del mundo, sus manos se van a dar para devolver a Espanha a sua perdida libertad. E agora o Brasil pede também que os povos do mundo se deem as mãos para não deixar que esse avanço contra as conquistas sociais, democráticas, dos direitos no ano do Brasil prossiga. Muito obrigado. Aplausos 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 Bem, eu estou muito tocado pela oportunidade deste ato aqui hoje, nesse 12 de maio. Porque significa que nós purgamos a nossa tristeza, a nossa decepção, mas não arrefecemos nossa luta. Nesse dia ainda estamos aqui reunidos para manter a unidade da nossa visão de sociedade, da nossa confiança na política e na nossa capacidade de resistir e de transformar. Eu queria agradecer muito ao juiz Baltazar Garçom por estar aqui hoje. É um gesto de muita altivez e coragem, porque nesse momento dramático que estamos vivendo, a primeira advertência que a nova ordem estabelece é de que os estrangeiros se acautelem, porque eles serão vigiados e serão reprimidos. E ele está aqui e assume, como ele disse, sobrepondo aquilo que pode ser uma infranquilidade da sua condição pessoal, a salvaguarda da liberdade de expressão. E da liberdade de expressão que não é individual e egoísta, mas que é solidária com as causas justas. A presença de Garçom aqui é a reafirmação da necessidade de nossa mobilização por causas justas. E esta é uma causa justa. A presidenta hoje disse que ela sofreu a dor da injustiça e a dor da traição. Nós vamos ser solidários com ela na garantia de que vamos tentar resgatar a violência que se transformou em injustiça contra ela. E não vamos trair a lealdade com quem quis trazer para esse país uma condição emancipatória, igualitária e de inclusão democrática. Também queria dizer que a sua presença aqui é recuperadora da função universitária de manter seus espaços abertos ao livre diálogo das expressões que exercitam a autonomia do pensamento crítico. Por isso que foi importante fazer esse encontro num espaço sindical, um espaço de organização de forças do trabalho, que são as alianças com a força intelectual. e aqui nós estamos na universidade num espaço sindical resgatando esse sentido de nossa participação como protagonistas da nossa própria história. Não vamos deixar que outros escrevam a nossa história. Vamos manter a nossa posição no lado certo da história, porque cada nós construímos uma direção segura e uma direção legítima para o nosso destino e para a nossa utopia. estar aqui na universidade hoje é salvaguardar o lugar universitário como um lugar de manifestação livre e política. A universidade é política. há espaço pela participação política de dialogar com partidos com outras organizações, mas a primeira função universitária é abrir a interlocução política para que o conhecimento não seja uma alienação e não seja um álibi a serviço de subterfúgios de ilusão do nosso povo e da nossa sociedade. e também a universidade está sendo alvo de uma ação desse mesmo processo de golpe porque são inúmeros os sinais as ameaças as advertências de que as autoridades universitárias não permitam que esses espaços sejam convocados pela ação política que é golpista mas sim pela ação política que é libertária. Então eu queria dizer assim da satisfação de poder estar aqui hoje reafirmando esse lugar de protagonismo nossa responsabilidade tal como dizia Darcy que foi lembrado pelo ministro Vanuck que dizia que a lealdade da universidade era com o conhecimento mas era também lealdade com o povo e era com o povo que o conhecimento tinha que trabalhar de mãos dadas. E finalmente eu queria dizer que é minha convicção e a convicção de todos que estão aqui que a presidenta Dilma foi hoje afastada mas não deixou de ser a presidenta da república ela continua a presidência a presidenta da república ela está num lugar com prerrogativas e ela está num lugar em que ela tem o legítimo direito de saber que nós estamos mobilizados que a tristeza não nos imobiliza não nos intimida e que nós devemos permanecer ativos e prontos a atuar desde agora todo o tempo para resgatar o seu mandato e aquilo que foi a configuração do nosso voto popular a única forma legítima de numa sociedade democrática permitir a alternância do poder qualquer outra forma que não seja o voto legítimo o povo pode errar o eleitor pode errar mas ele corrige o seu erro votando numa outra eleição e todo aquele que se sub-ministra nesse processo o faz sem essa legitimação produz um golpe contra as instituições democráticas e contra a liberdade a justiça a dignidade e a cidadania então eu queria reafirmar esses pontos agradecer ao Baltazar Garçom pelas vezes que esteve aqui conosco em momentos em que construímos um ideário de uma sociedade construída na base da democracia e da justiça e que vamos continuar porque aqui é um um round mas não é o fim da luta ainda temos muito a fazer o resultado de ontem não é irreversível e as condições de debate político vão permitir com alianças locais e internacionais manter o sentido digno da nossa luta e do nosso processo de resistência e de reinstitucionalização do país obrigado como mulher eu queria prestar uma homenagem a nossa presidenta Dilma Rousseff que bravamente aos 18 anos enfrentou o terror da ditadura militar enfrentou torturas bárbaras com absoluta capacidade de resistência e demonstrou a todos nós como as mulheres são fortes corajosas e capazes de dar a vida pela democracia então eu gostaria que esta mensagem que a vida da nossa presidenta Dilma Rousseff eleita com 54 milhões de votos cujo governo foi um governo democrático popular e um governo representativo das mulheres fosse sempre a nossa referência dessa resistência que nós vamos ter que organizar nos próximos meses e quem sabe até mais a frente para garantir que esse país não perca a sua jovem democracia que custou lágrimas sangue e vidas humanas muito obrigada vamos lá fazer uma rodada alguém quer vamos lá muito obrigada eu pedi logo porque eu estava ia dar aula agora para meus alunos da pós-graduação em direito da faculdade de direito mas então agora só quando termine de falar depois respondemos e vamos lá para ter aula porque o melhor que nós podemos fazer é demonstrar que continuamos trabalhando e lutando eu sou de Buenos Aires sou brasileira naturalizada eu fui vítima do terrorismo de estado na Argentina da ditadura militar com muito orgulho eu sempre falo sobre a geração dos famosos desaparecidos políticos da Argentina durante a ditadura militar mas eu sobrevivi e não pensemos que passa por essas coisas que é fácil ser sobrevivente enquanto milhares de pessoas que pensam sentem iguais que a gente não estão aí a presidenta Dilma sobreviveu passando por terríveis ditaduras e eu queria então primeiro agradecer ao juiz Baltasar Garçom porque não só fui vítima de ditadura como trabalhei com aqueles advogados na Argentina que conseguimos votar atrás das grades a tantos torturadores mas que depois por lei amnistia indulto começaram a sair de atrás das grades e falo para vocês eu pessoalmente tive um cansaço pessoal lá e decidi vir a este país que não era o meu mas que tinha tantos problemas mas quando a gente vai na casa do vizinho no início não havia tantos problemas que me acolheu e pelo qual eu tenho tanta paixão como o dia que cheguei então o professor Baltasar Garçom quando deu a que pediu a extradição do Pinochet que tinha ido a passear a Inglaterra como tantas outras vezes eu não acreditava eu não acreditava na sua coragem porque o professor que não passou por essas coisas que esteve é da Argentina ou é daqui a gente estava vendo este golpe que está acontecendo no Brasil por parte de integrantes de nossas instituições e a gente vê a covardia a mesquindade a corrupção a falta de coragem eu passei só na Argentina onde havia movida nas instituições mas muitos ficaram e ficaram aí acomodados a falta também como acontece no Brasil e quando um juiz espanhol pediu a extraição de Pinochet eu morava aqui eu não acreditava dessa coragem e o professor Baltasar Garçom foi afastado acho afastado da magistratura porque ele teve a coragem a ética gente eu não acredito de pedir que fossem analisados analisou tudo o que tinha acontecido durante o franquismo gente eu acho que o coragem é ter este homem aqui poucos seres humanos tem então juiz Baltasar Garçom o senhor arriscou sua vida sua carreira mas saiba que tem pessoas como eu que continuamos vivendo contra golpes contra golpes contra golpes porque isto é um golpe e isto é um golpe porque aquele golpe militar eles não podem mais dar fica feio e os Estados Unidos não estão apoiando mais com a CIA golpes militares na América Latina mas gente se o Brasil caiu o que vai acontecer com o Equador o que vai acontecer com a Bolívia o que vai acontecer com o Uruguai a Argentina não precisa de golpe o que vai acontecer com o Chile então meus queridos companheiros meus queridos irmãos a luta a luta ontem quando soube não consegui ficar em casa fui à praça como estava acostumado a fazer na Argentina que vai todo mundo para a praça professor juiz Baltasar Garçom para quem teve como eu o projeto de vida cortado em pedaços meu enorme agradecimento eu sou sobrevivente daquela geração e a UNB eu tenho muito orgulho desta universidade de estar aqui há 20 anos porque esta universidade foi criada por Tassi Ribeiro e o Anísio Teixeira que agora se descobriu que foi assassinado pelos militares e os militares tomaram esta universidade invadiram e quiserem matar esta universidade quiserem matar a universidade eu cheguei e esta universidade estava na UTI como nós sabemos e pessoas como nós professores estudantes e técnicos administrativos estamos aqui para mantê-la viva da mesma forma que nós que estão querendo novamente nos matar em vida e estamos a luta com movimentos sociais na América Latina obrigada obrigado que foi insinuado em várias das apresentações mas eu gostaria de saber um pouco mais quais são os interesses de fazer cair esses regimes democráticos como o brasileiro patoriano etc mais alguém a gente já faz uma rodada e o aliado a gente já faz uma rodada e a gente já faz um comentário também primeiro eu quero parabenizar pelo evento o professor Zageraldo na pessoa do professor Zageraldo nossa grande liderança da Universidade de Brasília e esse leitor quero fazer uma pergunta diretamente ao ministro nós entendemos como representantes dos técnicos administrativos dessa universidade e eu fico até feliz de a gente poder fazer esse ato nessa praça que é uma praça que tem um símbolo é muito importante praça Chico Mendes nós temos aqui é uma praça de resistência de luta né professor Zageraldo aqui nessa praça Chico Mendes tivemos aqui as lutas da nossa categoria tivemos a felicidade inclusive debaixo desse piso de ter alguns tijolos colocado inclusive pelo companheiro Lula né na luta de classe aqui organizada a classe trabalhadora mas a gente queria e aí a partir de ontem pra nós dessa universidade a gente fica muito triste eu estou conversando com o aluno João Marcelo da conjuntura hoje que está a Universidade de Brasília onde nós temos tanto o movimento estudantil eu não sei não queria dizer sobre a DUMB mas o movimento de professores mas alguns técnicos administrativos com essa postura que o senhor coloca no começo da fala que de tanto a mentira colocada no facebook nos meios de comunicação que nós defendemos o meio de comunicação mas infelizmente a gente está vendo isso e as pessoas na nossa Universidade de Resistência vários estudantes técnicos administrativos hoje no conselho representando o Sinshub defender o golpe dizer que nós estamos defendendo um governo de corrupção e dentro de uma universidade qual é a visão do ministro e como que a gente vai contrapor para tentar organizar essa juventude nossa durante esses 180 dias de afastamento da presidenta Dilma que todos nós sabemos que é um grande golpe mas como nós vamos tentar e aí é tentar construir né para que a gente possa mudar a cabeça dessa juventude que infelizmente a gente não viu um sinal positivo nesse 180 dias de afastamento devido a essa conjuntura e principalmente dentro das universidades que é lamentável né numa conjuntura dessa de hoje as universidades que tem um símbolo de resistência nós temos a Universidade de Brasília hoje diferente de outras épocas estudantes técnicos administrativos e alguns professores defendendo o golpe do jeito que está qual a visão do ministro e como a gente trabalhar isso para mudar a cabeça dessa juventude mais alguém então tá mais duas intervenções Helena e lá atrás tem mais três pessoas que tiveram a palavra ela também pediu muito boa noite eu peço licença para fazer também a minha intervenção com respeito a esta mesa digna do Paulo Avão do Paulo Vanu o meu diretor da faculdade eu passei o último golpe aqui dentro quando as tropas invadiram a universidade colegas foram presos e depois eu me fui diplomada em seguida entrei como advogada a lutar pelos direitos pelos presos políticos acabei indo embora do Brasil como uma colega foi da Argentina fui daqui e fiquei realmente com um pouquinho da minha formação intelectual perdida mas se vai recuperando pouco a pouco e queria parabenizar o trabalho da nossa comissão da verdade da nossa comissão de alistias do Paulo Abrão Pires e e muitas coisas por aí vamos descobrindo que por exemplo o desmembramento do leste europeu foi feito pela fundação FO segundo Torelli que trabalhou durante 10 anos para derrubar para derrubar não para desmembrar a União Soviética este mas a minha intervenção é uma preocupação muito grande que eu venho sentindo da necessidade de colocar no concreto e em cima disso atuar porque o procurador da república fazendo uma conferência na Universidade de Paraíba ele disse o seguinte que o golpe era inconstitucional ilegal então em seguida eu pedi a minha inscrição para dizer que é ilegítimo como é que o doutor juiz garçom pode ver isto o senhor ministro que se encontra aqui não é porque ficou muitas escâncaras né que há uma luta é ilegítimo que é uma luta de desiguais de um lado estão os poderosos que se unem aos poderosos internacionais grandes corporações europeias e norte-americanas né estão por trás contra a qualidade por trás disso por causa por exemplo dos processos de projeto de lei do senado 131 que trata da desnacionalização da Petrobras né e também para quando o povo começa a levantar a sua moral com com a proteção dos seus direitos elementares como comer três vezes ao dia né há quem se rebele contra isto então isto tem uma como eu digo tem um ninho das cobras temos que descobrir pelo caminho chegar lá nós temos que desmantelar urgente eu acho que é uma questão de dignidade como disse como ouvi dizer hoje que a gente tem que é é reagir contra isto é por isso que eu estou tomando a palavra né para dizer que a gente precisaria reagir então precisamos também tornar concreto é dos poderosos contra nós pequenos né também temos algum poder porque não somos totalmente então é uma questão da ilegitimidade dos sujeitos né da da história dessa desse hoje que culmina com a destituição de uma forma tão frágil né que é um afastamento por 180 dias mas que no concreto ela é um afastamento quase definitivo então outra coisa é a questão da ética como nós poderemos lutar contra a questão da ética eu acho que como o poder né como disse estão contaminados estão todo todo o poder está e com os poderosos nós precisamos pensar a saída é uma constituinte né é preciso reformular profundamente esse estado é preciso assumir que há uma divisão de classes a sociedade é capitalista é de divisão de classes temos que colocar isso e o povo tem que saber disso para lutar para que a igualdade não seja uma coisa mera proclamação de que queremos igualdade social né nós queremos no concreto eram essas minhas palavras muito obrigada obrigado pessoal então agora as duas últimas intervenções eu queria pedir três então queria pedir que pudessem ser bem objetivas ok porque o tempo está avançando tem pessoal que tem aula agora e hoje o dia foi muito longo e enfim tem muita gente cansada a gente tem que estar firme para amanhã também resistir mais amanhã né então vamos lá bem objetivamente por favor eu queria primeiro saludar o próprio eleitório meu nome é Niamé Mathieu eu sou renascido na república do Camarões e nós gostamos do mito porque nossa tradição são questões realmente en fait quanto às pessoas organizações mito bem para poder debater e lavar pano familiar entendeu me desculpe de meu português não é mito bem mas sempre aliás quando chegou aqui eu vi alguma intervenção aliás dentro do discurso foi muito interessante quanto hoje eu vou falar de Salvador Alende nós na África já nas escolas fundamentais estudamos muito bem história de América Latina inclusive Salvador a gente conhecendo a história quando começamos a ver obras de senhor ex-érector como aquela famosa obra Direto Achado na Rua O Direto nós devemos falar de Direto Direto é uma expressão de cada um de nós tem um direto cachorro tem um direto porque quando você cita por exemplo Darcy Ribeiro Darcy Ribeiro era um de meiores um de padras de indios de negros próprio Tancredo foi isso também porque ele conhecia tudo que ele dizia Africa valor de Africa no plano social economica e cultural por isso mesmo imperialismo não deixou esse homem alcançasse esse sonho que ele queria Bom, vraiment não é isso que me toca é que desde que eu sou no Brasil eu sou já desde 1994 eu percebo que a teoria direto teoricamente é um direto apenas assim distante é como nós entramos por exemplo falar de história gente fala de história gente deve falar presente gente deve chamar alguns indios no redor aqui tem um indio aqui sofrendo lá não matou por aí tem um que passe fome negro eu não sei eu fui atrás de aquela obra aqui de Nord aqui eu vim de ele me acolou como se fosse um irmão me tratou bem mas ele tem um coisa que passa para esses estudantes d'anthropologia de mim porque quando eu falo de anthropologia eu falo de corpo de homem no plano cosmológico racional eu falo da natureza nós não podemos associar distante falar da história dos homens distantes em realidade ele está lá você entra dentro de universidade daqui qualquer lugar se passe se não tem um lugar para respirar barulho um lugar de transfer de conhecimento precisa de calma de silêncio para que as pessoas podem pensar porque é um lugar de pensamento não um lugar de festa então tantas coisas que eu não sei como explicar isso mas sinceramente o Brasil tem muitas tradições esses grandes homens a gente cita o nome deles mas no momento da prática nós somos distantes entendeu bom me desculpe tem tantas coisas que eu quero passar sinceramente mas agradecemos muito mesmo se nós não tivéssemos tempo infiltrado a gente teria a palavra então tá então vamos lá agora realmente as instituições já se encerraram não vou abrir mais as três últimas intervenções bem objetivas sim não eu queria chamar a atenção de sobre uma reflexão de algumas coisas que foram rapidamente mencionadas tanto na fala do professor Garzon quando ele falou da reação dos mercados né e também o ministro quando falou dessa né dessa influência das redes sociais que pode ter conexões internacionais pra mim está muito claro eu até por curiosidade eu analisei um um gráfico da fluctuação da taxa de câmbio do real na segunda-feira se vocês forem procurar na internet e observarem na hora que saiu a notícia do deputado Maranhão ter suspenso a ter suspenso ao impeachment enfim anulado o que for etc o o o o câmbio deu uma disparada assim o o o real deu uma queda e logo depois que deu toda aquela revolução voltou a cair agora está caindo né é claro que os mercados estão de olho no Brasil estão de olho em que estão de olho no nos bens de família nos assets públicos que vão ser privatizados nas empresas nos recursos naturais agora é tal que tem uma arquitetura internacional profundamente ligada ao mercado eu acho que não tem que ter dúvida talvez a gente precise se atentar mais para isso mas ao mesmo tempo é aí a pergunta que vai principalmente para o é é juiz Garzon está claro que os mercados tem uma estratégia e e e antidemocrática e antidireitos humanos né em vários países o que a justiça internacional na área dos direitos humanos está pensando está começando a fazer para nesse sentido de trazer os mercados e os operadores de mercados para a justiça é vou citar só um exemplo que eu conheço por ser da Itália um tem um 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 de Trani que está processando a agora não lembro se é a Merrill Finch ou Standard & Poor enfim uma dessas agências internacionais de rating por ter manipulado o mercado em uma fase de então talvez a gente precise se equipar para trabalhar isso para porque a nível dos estados e etc nos vimos que não conseguimos né o o jogo está muito mais para cima e atrás dessa instituição que talvez por muito tempo a esquerda também botou muita fé obrigado muito obrigado vamos lá então você e o de amarelo por favor bem bem objetivos eu vou ser bem breve obrigado primeira coisa acho que mostrando que é democrático eu estou vestido assim estou bem incômodo gente eu estava indo na academia ninguém tinha me respondido se estava acontecendo o ato mas é justamente por isso que eu quis parar aqui eu fiquei sabendo desse ato ninguém tinha me confirmado e eu não sabia ao certo se eu viria eu morei sete anos em Barcelona então seu nome foi muito comum no meu cotidiano a esquerda espanhola como um todo é um ícone de fato e assim é só uma contribuição muito breve sobre dois aspectos o primeiro deles é que nesse dia hoje de fato eu fiquei um pouco abalado eu fiquei abalado porque há tempo em que se diz que petista é bandido há tempo em que se diz que o PT é um conglomerado de ladrão há tempo que existe uma criminalização das ideias progressistas desse país há tempo que existe uma criminalização de todos os movimentos sociais por grande parte da sociedade tudo que eu vou falar aqui sobre esse tema todos nós nós temos plena consciência do que acontece tudo que cada um vai contribuir aqui salvo algumas exceções pontuais nós sabemos o que acontece eu só estou aqui para dizer que a gente não pode ter a atitude que eu tive até agora que eu tive até hoje do momento que eu levantei até agora que eu fiquei resignado quando eu vim aqui para ver se tinha gente vi que tinha pouca gente eu falei bom, então talvez eu possa aparecer com esse negócio de academia e ninguém vai me ver não vai ser tão humilhante para mim aí eu comecei a ouvir a fala do companheiro Paulo Vanucchi eu sou da juventude do PT sou companheiro da DS e o companheiro Paulo Vanucchi começou a falar da época que ele foi preso a professora do direito a Alejandra começou a falar da época que ela foi torturada a gente lembrou que o juiz Baltazar teve a coragem de prender o ditador chileno e eu me lembrei da minha tia que faleceu agora há pouco que foi exilada do Brasil para o Chile e esteve no estágio nacional e conseguiu ser exilada para a Dinamarca eu me lembrei desse episódio mas eu me lembrei de vários outros episódios do cotidiano nesses últimos dias no qual em algum momento ou outro talvez porque eu estava em minoria em relação ao número de pessoas eu acabei abaixando a cabeça acabei não comprando a briga quando diziam assim ah, porque esses petistas fanáticos continuam defendendo a Dilma ah, porque esses petistas fanáticos não conseguem ver que o Lula enriqueceu e talvez por uma minoria ocasional nesses lugares de classe média que muitos de nós que eu estou vendo aqui que a maioria é branquinho a maioria é classe média nós enfrentamos isso no nosso cotidiano são sonegadores de imposto que apontam na nossa cara são aqueles que correm da receita mas ao mesmo tempo tem a coragem de enfiar o dedo indicador na nossa testa então o único motivo que eu estou aqui para dizer é o seguinte hoje foi um dia chato eu estou até um pouco tinha tempo que eu não falava em público estou afastado há um ano da militância mas companheiros e companheiras Lula depois do mensalão do congresso do PT ele abriu o discurso depois daquela onda que eu acho que muitos de nós nos esquecemos o tanto que foi forte o tanto que foi forte ele abriu a reunião dizendo companheiros e companheiras coloquemos a estrela no peito e não tenhamos vergonha de dizer que nós somos petistas é isso bem e você para encerrar o de amarelo e chapéu boa noite meu nome é Heitor eu faço centros sociais eu quero agradecer a oportunidade e quero perguntar para o ministro Aragão sobre as investidas em defesa da presidenta no Supremo porque até agora foi muito infrutífero em nosso desfavor no sentido de que parece que ou pela ou por deixar acontecer ou por não agir o processo de impeachment tem sido legitimado e como faz parte do processo político brasileiro como já dizia a Virginia Pontes a elite brasileira ela é muito forte é intempestiva truculenta eu fico imaginando quais são as ferramentas de luta institucionais ou extra institucionais que o a sociedade pode ainda sacar a mão para defender a democracia no país e os direitos sociais adquiridos e em luta para adquirir eu já agradeço muito obrigado boa noite muito obrigado então vamos pedir ao ministro Aragão e ao Baltazar se eles tem alguns comentários finais e gerais a tudo que foi aqui discutido bom em primeiro lugar no que diz respeito a interesses internacionais no Brasil nós estamos desde a crise de 2008 vivendo uma desarticulação de mercados a Europa está em crise a saída talvez da crise europeia seria a expansão de sua economia para o espaço euroasiático seria um espaço gigantesco de economia que juntasse a Europa Rússia China até o Japão mas esse tipo de expansão evidentemente não interessa ao outro ator internacional que são os Estados Unidos na economia a guerra da Ucrânia ela foi um artifício criado para inviabilizar o espaço euroasiático claramente com a guerra da Ucrânia a Europa se colocou ao lado de forças fascistas ucranianas e passaram com isso a uma atitude sistemática de hostilidade em relação a Rússia paralelamente também a a própria economia chinesa passou a ser também debilitada em função muito vamos dizer da crise internacional que lhe tirou alguns mercados ou pelo menos fragilizou certos mercados a China também parece ter chegado a um esgotamento pelo menos transitório da sua capacidade de crescer o Brasil como é que o Brasil se comunica com esses vamos dizer fatores estratégicos o Brasil faz parte de uma comunidade chamada BRICS é uma comunidade que poderia dar uma reordenação no espaço internacional criamos o banco dos BRICS capturado que hoje detém fundos em quantidade superior ao próprio banco mundial graças a China graças a Rússia e também ao Brasil o Brasil está hoje numa situação vamos dizer de fundamentos macroeconômicos sadios no geral nós estamos com invejável colchão de divisas de 370 bilhões de dólares nunca estivemos numa situação dessa nós não estamos devendo ao fundo monetário internacional bem pelo contrário hoje nós somos credores do fundo monetário internacional e o Brasil estava apesar da crise de 2008 se sustentando bem graças a políticas intervencionais que o Brasil já adotou muito cedo o Brasil não entregou sua economia a forças de mercado como fez a Europa e os Estados Unidos nós ainda temos uma economia relativamente engessada por intervencionismo e isso foi nossa salvação em 2008 todo mundo elogiava o Brasil por ter feito políticas compensatórias à crise e me parece que neste momento em que se disputam espaços para expandir investimentos já que os mercados europeus e americanos em 2008 mostraram uma certa saturação o espaço latino-americano volta a ser atrativo principalmente o Brasil com seu pré-sal com sua sociedade de economia mista como Petrobras como também Banco do Brasil e outros ativos que ainda sobreviveram à estatização também o Brasil é atrativo na medida em que nós somos um dos maiores exportadores de commodities ainda que hoje as commodities estejam embaixo mas se o mundo volta a crescer o Brasil passa a ser um ator importante nesse aspecto e concorre diretamente nessa linha com a Austrália e com o Canadá que são outros grandes exportadores de minério a quebra de mineradoras brasileiras de certa forma interessa aos australianos que concorrem diretamente com a Vale do Rio Doce no mercado internacional nós vamos ver alguns movimentos dentro do Brasil que parecem atingir diretamente os nossos ativos torná-los podres para serem mais facilmente resgatados pelo capital internacional um deles é na Lava Jato diretamente o ataque a nossa indústria de construção civil e da nossa indústria re-incipiente de construção naval lembra os senhores que o Brasil na década de 80 era o quarto ou quinto maior produtor naval do mundo a indústria a indústria naval brasileira quebrou em função de um escândalo o escândalo da Sunaman e deu espaço imediatamente para outros sucederem ao Brasil a Coreia hoje é um dos maiores produtores navais do mundo surgiu mais ou menos nessa mesma época quer dizer quando você perde um ativo alguém está ganhando isso é um jogo de tira de um e dá para o outro se a indústria de construção civil brasileira acabar há mercados para compensá-la mas não no Brasil que o Brasil ainda vai ser muito complicado recorrer a sua capacidade de construir infraestrutura nesse caso mas essas empresas brasileiras como Mendes Júnior Noberto Odebrecht Camargo Correia todas elas são empresas multinacionais elas trabalham mundo afora e competem são altamente competitivas com outras empresas de outros países esse é um mercado disputadíssimo a Lava Jato mexe diretamente com esse mercado a indústria naval brasileira ela foi reconstruída na base de nacionalização dos seus insumos nós a Petrobras quando investe na sua infraestrutura beneficia a empresa nacional ela não compra lá fora o que ela pode comprar aqui dentro isso tudo no momento de restrição de mercado é muito disputado não nos esqueçamos que na década de 90 os Estados Unidos adotavam uma política muito agressiva no crescimento da Alca querendo incorporar o Brasil dentro de uma zona de comércio americana que seria uma zona como a nafta uma zona extremamente assimétrica em que produtos industrializados encontrariam mercado livre e os produtos agrícolas encontrariam restrições esse projeto continua e hoje é extremamente atrativo hoje há um desmonte sistemático das economias emergentes a Rússia a China e o Brasil isso não é uma coincidência não é uma coincidência evidentemente fragilizando um governo que cuida do patrimônio do ativo nacional isso daí vamos dizer facilita o serviço de desmonte de sua substituição por concorrência internacional não eu não tenho dúvida nenhuma que existe um fator de economia internacional muito claro de economia global muito claro nesse conflito tem gente que está ganhando nesse jogo tem gente que está perdendo isso sem dúvida nenhuma mas a gente não deve correr o risco de querer culpar os outros pelas nossas fragilidades políticas claro que existe um aproveitamento claro que existe o oportunismo o mercado o mercado de valores mobiliários ele só funciona com gangorras para alguém lucrar nesse cassino que são bolsas de valores precisa haver marola isso é que nem surf só há onda para surf só pode-se fazer surf quando há onda e também só pode-se ganhar no mercado quando há onda então você precisa lançar notícias nesse mercado catastróficos para que ativos percam valores você possa comprar esses valores e depois você criar uma onda positiva para que esses valores voltam a subir é assim que se trabalha em Wall Street assim que se trabalha em Londres assim que se trabalha em Frankfurt é a gangorra das notícias para criar estímulos e desestímulos de investimento e a crise brasileira é um bom momento de pessoas investirem as coisas estão baratas aqui o Brasil é altamente atrativo porque nossos fundamentos macroeconômicos são bons o Brasil tem 20% de crise econômica real que é a influência da crise internacional e tem 80% de crise política e isso gera na nossa cabeça essa ideia de catástrofe mas a catástrofe é produzida aqui dentro de casa isso que nós temos que ter consciência não vamos querer culpar conspiradores internacionais por nossas crises a crise é feita em casa eles se aproveitam mas os nossos fascistas moram aqui os nossos golpistas moram aqui os misóginos moram aqui constituíram um governo sem nenhuma mulher uma um governo de ministros brancos masculinos nisso daqui em pleno século 21 grita aos céus clama aos céus como é que isso é possível um governo que acabou acabamos de ver agora acabou com a controladoria geral da união extinguiu por que porque a controladoria dava transparência nas contas públicas os sistemas de transparência vão ser desligados quando o ministério do planejamento criou o SISCON houve uma grita generalizada da classe política porque todos a execução de todos os convênios de todas transferências voluntárias passavam a estar aberta para o público não dava mais para roubar dinheiro de transferência voluntária e aí eu vou respondendo a segunda pergunta quando acusam este governo de ter sido o governo da corrupção quanta hipocrisia quanta hipocrisia nós fizemos um erro sim fizemos um erro a gente calculou mal a malícia a grau de malícia daqueles que a gente achávamos que poderiam ser parceiros de governabilidade nisso nós realmente calculamos mal nós infelizmente ao invés de transformarmos a cultura política nós nos deixamos contaminar por ela com medo enorme de perder a capacidade de segurar esse país agora eu digo uma coisa com maior tranquilidade só erra quem faz quem não faz não tem risco de errar o governo os governos que vieram a partir de 2003 erraram mas erraram porque fizeram fizeram muito né então nesse aspecto não é querendo com isso ser condescendente com uma série de vamos dizer de fatos altamente condenáveis que tem acontecido a Lava Jato tem uma parte realmente que está pondo a lume negócios escusos que aconteceram agora também isso aí só está sendo possível porque quem preparou toda a legislação hoje capaz de dar a Polícia Federal plena capacidade de atuar quem descentralizou a Polícia Federal operacionalmente para permitir que as superintendências façam sem controle central as suas operações quem permitiu o Ministério Público ter uma completa independência escolhendo como procurador-geral aqueles que foram escolhidos pela classe eu acho até que foi um erro mas quem fez isso foram os governos depois de 2003 que propiciaram deram a possibilidade de que essa cultura podre que sempre esteve na nossa política fiessem a lume sem dúvida nenhuma quem criou o ENCLA a estratégia nacional de combate a corrupção e lavagem de dinheiro foi o governo Lula juntou todos os órgãos para anualmente estabelecerem diretrizes sobre combate à corrupção quem fortaleceu a CGU foi o governo Lula muito se fez e isso que vem à tona é fruto do nosso trabalho também então dizer que esses governos foram os governos da corrupção como se a corrupção tivesse só um titular é uma tremenda de hipocrisia hoje quando a gente vê que tem um governo que está sendo colocado aqui que tem sete ministros diretamente apontados como envolvidos nas negociatas da Lava Jato e que ninguém faz nada em relação a isso quando imediatamente impediram o exercício do ex-presidente Lula como ministro de estado como é que é isso essas pessoas será que também não estão se privilegiando de um foro do Supremo Tribunal Federal não é isso se tornando ministros me parece que a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo chega de ser vaquinha de presépio nós temos que começar também a entrar com as ações populares que nem eles fazem e começar a contestar essas nomeações também e cobrar liminares para suspender o exercício dessa turma é muito curioso isso nós temos um vice-presidente da república que está esquentando a cadeira da senhora presidenta nada mais do que isso por 180 dias para que ela possa se defender ela está com uma licença concedida pela constituição e esse senhor se acha na legitimação de desmontar um governo desmontar e montar uma coisa completamente diferente nesse lugar nem isso daqui que não escandaliza ninguém como é que isso é possível não estou dizendo que ele não possa fazê-lo não estou dizendo que o presidente da república não possa nomear para ministro de estado quem ele bem entenda mas desmontar estruturas que inviabilizam uma retomada do governo em 180 dias contar que o golpe já é definitivo quando ele deve ser apenas um momento de contração do governo para que ele possa se defender isso é escandaloso e ninguém se escandaliza neste momento está acontecendo em Araxá um encontro de magistrados do ministério público de Minas Gerais tem um colega meu que fica me mandando notícias a respeito disso ninguém entre esses senhores que estão lá reunidos falou sobre a crise de hoje parece que vivem em outro mundo numa ilha da fantasia todos eles embevecidos com suas excelências presentes desembargadores ministros todos eles muito felizes num hotel 4 ou 5 estrelas recebendo incômios de todo gênero e se esquecem do que está acontecendo neste país nenhuma palavra a respeito disso a única referência que foi feita pelo senhor Jarbas Soares ex-procurador-geral de Minas Gerais foi lamentando que o ministro Lewandowski não está presente neste momento mas ha 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 ele está tendo muita coisa para fazer né ha 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 foi isso essa foi a única referência à crise de hoje depois nos perguntam por que que o judiciário não está do nosso lado por que que o judiciário não é isento gente pensem um pouco na ditadura militar havia algumas instituições que eram prestigiadas prestígio era dinheiro né deitadas era a polícia eram os militares esses coitados foram desmontados no governo Fernando Henrique Cardoso tinha também o ministério público e juízes que faziam um trabalho excelente de perseguição da oposição julgavam condenavam com maior tranquilidade usavam a palavra subversivo com uma facilidade aquela época jornais tinham transformado a palavra subversivo em parte do jardão comum todo mundo a gente encontrava no Correio Brasiliense no Globo grupo de subversivos desmascarados aparelho subversivo encontrado e o judiciário usava esse jargão também em 1985 veio a lei da ação civil pública o ministério público conseguiu se alavancar como representante da sociedade em 1985 com causas desculpem a expressão sexy né causas pop meio ambiente índios povos da floresta e se alavancou conseguiu com isso na constituinte de 88 vender a imagem de que era uma instituição democrática pronto para ser intermediadora entre a sociedade e o estado né só que as pessoas esqueciam já tinham esquecido naquela época nós temos a memória muito curta de que esse mesmo ministério público é que fez o trabalho sujo de botar os perseguidos da ditadura na cadeia de conectar a tortura e de repente esse ministério público porque tinha uns 3, 4 ativistas mais idealistas me incluo talvez entre eles de repente passou a ser o darling da democratização e isso teve uma grande vantagem esse darling foi sendo muito bem remunerado hoje para vocês terem uma ideia um jovem procurador da república que tem 3 anos de formato quando faz concurso público recebe líquido 24 mil reais são 4 mil e tanto só de auxílio moradia que eles recebem SIF significa sem impostos recebem mais do que por exemplo um general quatro estrelas que está recebendo hoje no Brasil 14 mil reais fruto recebem mais do que um embaixador que hoje no Brasil está recebendo 20 mil reais recebem mais do que um professor titular que está recebendo quanto? né? para se ter uma ideia é claro é claro que quem recebe isso sai da realidade era engraçado porque o ministério público antigamente trazia um pessoal vamos dizer meio loser que eram pessoas que não eram boas em matemática não eram boas em línguas não fazia direito direito não era um curso muito prestigiado quem na época e na década de 70 80 queria fazer um curso prestigiado fazia engenharia fazia medicina direito é mais ou menos que nem hoje talvez quem sabe alguns dizem que contabilidade tal né? coisa assim vamos dizer para quem não encontrou sua verdadeira vocação de repente com a valorização dessas carreiras essas carreiras passaram a atrair classe média mesmo classe média assim de boas faculdades e concorreram com curso de medicina curso de engenharia começou a atrair gente por quê? porque os vencimentos eram bons e o efeito do concurseirismo foi muito nefasto concurso público do jeito que nós o fazemos para certas carreiras é um desastre é o pior método de recrutamento porque você faz uma fotografia instantânea do sujeito porque naquela hora ele teve um lampejo um estalo de vieira conseguiu responder as questões e com isso ele passa a ser um ais mas você não sabe quem aquele indivíduo é é mínima ideia é engraçado quando o ministério público achando que seu método de seleção é o mais legítimo de todos começa a impor para as universidades regrinhas de concurso público como se isso aqui em universidade fosse concurso público para baterista do Banco do Brasil mas em universidade quando eu faço um concurso público numa universidade eu não estou interessado em ter apenas um portador qualquer de diploma de doutorado adquirido sabe-se lá onde e porque deu aula em muita faculdade particular eu quero ter na minha equipe aquele professor que fez aquela pesquisa que agrega na minha pesquisa e só assim que as faculdades encontram a sua vocação e crescem internacionalmente então a escolha de professor ela é sim ela é específica eu quero aquele eu não quero qualquer portador de doutorado não e a mesma coisa também para procurador da república não pode ser assim mas no Brasil se começou a democratizar os concursos públicos como se fosse a grande solução então por exemplo não é isso se faz concurso público para a gente dar BIM ou seja a gente secreto no Brasil é concursado em um lugar do mundo isso é coisa desculpem nós sempre falamos mal dos nossos nossos irmãos portugueses mas isso é coisa de Lusitano quer dizer agente secreto concursado todo mundo sabe olha passou na lista agente secreto deixa de ser secreto é agente ostensivo só aqui essas coisas são de às vezes de então é por isso que no Supremo Tribunal Federal nós não temos guarida é essa cultura de classe média que tomou conta do judiciário e que cria um consenso dentro do judiciário não não podemos pedir que os ministros do Supremo sejam marcianos eles fazem parte dessa estrutura é uma estrutura viciada de uma estrutura de classe é uma estrutura de classe e índio por exemplo não faz parte dessa classe porque que os senhoras suas excelências os ministros do Supremo Tribunal Federal ficam sentados 20 anos em cima de processos de demarcação de índio a pergunta está aí obrigado votos da eu depois da alocução do ministro me quedo sem palavras subscrevo tudo o que diz bom não somente um par de 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 quando veníamos hacia cá Paulo me venia comentando alguns dados e me dizia que o relator que a levado adelante toda a questão do impeachment em senão foi governador de Minas Gerais e tem acho que a sua cargo 8 mil decretos ou expedientes exatamente os mesmos que os que imputam a presidenta Dilma então é um processo que que tem essa contradição e essa paradoja ou seja não é sério não pode ser sério bajo nenhum conceito um governo insisto com o respeito que me merece o país onde estou em que o novo governo de hoje como se quer chamar tem sete ministros que estão relacionados com processos de corrupção não entendo qual é a regeneração que se está producendo aqui é a dizer onde está a regeneração do novo governo onde estava o vicepresidente em que galáxia estava quando se produjeron os actos que imputan a presidenta não é sério e ademais os os firmava dizendo não era por a presidenta não quando alguém firma firma por si mesmo e sobre todo se está ejerciendo ademais acho que há também um processo de impeachment respecto do vicepresidente que está paralizado no Congresso bom essas são as contradicções que visto desde fora por suposto que visto desde dentro pero desde dentro se ven as coisas com mais visceralidade é a dizer salen as tripas porque já não quedan mais argumentos ainda os que estamos fora seguimos analizando e comparando e não podemos deixar de sorprendernos de essa contradicção a conclusão em definitiva é que não estamos realmente ante um verdadeiro processo constitucional de impeachment ou de destituição é dizer não responde a realidade não há base e essa ausência de base nos leva à pergunta que eu formulava ao princípio de por que está sucedendo isto e é que já ao longo desta tarde se han falado de de repressão de golpes militares de dictaduras do estado policial que todavía se vive e hoje já em latino América não interessa que os golpes militares para que não faz falta já a época dos golpes militares já passou agora há golpes de outro nível aqui estamos vivendo um exemplo mas os golpes agora já são económicos financieros de expansão de determinados tratados e quando se oponen como o Alca pois inmediatamente que se cambia o governo na Argentina se acaba a oposição ao tratado de livre comercio que entre Lula Kirchner e Chávez junto com Morales lideraron contra dos Estados Unidos aquel 2006 Por tanto todas as coisas hay que analizarlas e contextualizarlas para chegar a unha conclusión Me perguntaban por aí o tema dos mercados Bueno en Europa se seguiu o criterio e especificamente en España do austericidio prácticamente no? Ante a crisis que hemos subido e que todavía padecemos pois quienes más tenían seguieron teniendo más perdieron menos e e la crisis apenas se sintió en ellos porque en vez de ir cinco días a almorzar a los buenos restaurantes iban tres por ejemplo no? Sin embargo la desigualdad creció la pobreza aumentou e o umbral de la misma está en cotas muy altas e en cuanto al tema de que en Italia se han seguido procesos respecto de os calificadores de deuda de algunas reacciones nos mercados tamén en España tamén en Alemania la verdad es que con poco éxito de momento pero yo recuerdo este verano este agosto pasado cuando el gobierno de 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 comunitaria y un viernes y del viernes al domingo se produjo una fuga de más de 1200 millones de euros de los bancos griegos al exterior entonces cuando esto acontece uno se plantea es decir y ese hecho que no es delito como al día de hoy no hay tampoco previsión de que sea delito por ejemplo que el director del Fondo Monetario Internacional pues cuando se refirió a Grecia dijo nos hemos equivocado pedimos disculpas mientras tanto en el camino se han quedado miles o decenas de miles de personas en la más absoluta pobreza o un país arruinado efectivamente no hay calificación como delitos de ese tipo de acciones y si es verdad que estamos promoviendo cada vez con más intensidad que ese tipo de acciones tengan una respuesta una respuesta nacional e internacional una respuesta desde el área penal e no solo desde el área político económica en función de la fluctuación de los mercados nosotros como fundación estamos trabajando en la formulación de los nuevos principios de la jurisdicción universal y dentro de esos crímenes la formulación como crímenes de esa humanidad de este tipo de acciones y de los crímenes medioambientales cuando hay intereses económicos que se cruzan y destruyen irreversiblemente esos ecosistemas o la explotación abusiva de recursos naturales es decir eso se está definiendo se vivió en Argentina con los fondos buitres y después de haber conseguido lo que parecía imposible por parte del gobierno anterior de Argentina resistiéndose el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner resistiéndose a los fondos buites a los fondos de inversión norteamericanos y sobre todo a ese 3% del 7% que discrepaba del resto del 93% de una refinanciación de la deuda pues ahora el gobierno ha conseguido que el parlamento de una forma incomprensible si no eres argentino porque solamente se comprende si eres argentino y lo vives allí porque si no es incomprensible acepta revocar esa ley que había conseguido incluso que Naciones Unidas reconociera la iniciativa nombrar a un comité de expertos que dio un dictamen hace un año más de un año dando la razón y ahora se revoca esa decisión y no sé cómo van a pagar la deuda no lo sé bueno pues esos son esos son avances que se están produciendo aunque luego venga un gobierno de turno y por unos intereses que no explican porque eso es lo más grave consigan rebajar esos estándares pero en todo caso esa es la dinámica que poco a poco estamos tratando de avanzar como es por ejemplo todo el ámbito de las empresas derechos humanos y las empresas para hacer más estrecho el margen de abusos por parte de las multinacionales de corporaciones que practican generan explotan la corrupción en beneficio propio en perjuicio del país y hacerlo impunemente cada vez se van a ir estrechando más esos límites pero todo eso precisa de una acción permanente participativa de la sociedad porque si no inmediatamente se olvidan el ciudadano tiene tantas ocupaciones en su cabeza que es imposible que esté al tanto de lo que está ocurriendo y a la velocidad de lo que está sucediendo por tanto se aprovecha esa confusión esa masiva información que hay para producir una masiva desinformación y al final te quedas inerme y vas en la ola que te va llevando y es imposible no llegas a tener conciencia no puedes interrelacionar todo lo que acontece porque uno de los esquemas prioritarios para que esto produzca ese efecto es generar esa confusión esa esa permanente manipulación que lleva a una pérdida de conciencia de lo que tienes frente a ti y por último en que se puede hacer internacionalmente por ejemplo hablaba Paulo Banuki de que todo este enredo que afecta a la presidencia de la república se va a ver en el sistema interamericano de derechos humanos así es entiendo que de una forma u otra se va a ver como se ha visto los casos que citaba y además con efecto inmediato como fue el caso de Gustavo Petro el alcalde de de Bogotá que la suspensión decretada arbitrariamente por el procurador general se suspendió por una adopción de medidas cautelares de la propia comisión interamericana de derechos humanos y llegó al final de su mandato sería interesante tener tiempo para hablar de esa figura pero pudo suceder algo similar a lo que está aconteciendo aquí y en ese sentido pues yo le comentaba a Paulo Abrao de decir bueno cuando eso se produzca no sólo firme la petición y la demanda el abogado los abogados brasileños generemos toda una plataforma de juristas internacionales de los más diversos países y extracciones que nos sumemos a esa que firmemos esa demanda para que realmente realmente el derecho esa esa figura esa idea que debería de ser pura y casta y la mayoría de las veces se la prostituye realmente sea el que diga lo que corresponde y tenéis suerte en Latinoamérica hay mala suerte para muchas cosas pero hay suerte y es un sistema interamericano de derechos humanos de lo más avanzado y de lo más completo que hay hoy día en el mundo para garantizar el cumplimiento de la convención de derechos humanos en este caso de América por tanto hay que acudir ya que estamos viendo lo que acontece hay que acudir y hay que apoyar esa iniciativa y cualquier otra que desde el derecho se pueda desarrollar de la Patagão, Vanuc, esses três gigantes da defesa da legalidade no Brasil e no mundo. E tem uma pessoa que está aqui que acha que ela vai embora hoje sem falar nada, mas ela é que vai encerrar o ato e vai ter que falar alguma coisa assim, que é o sotírio. Bom, gente, depois de ouvir esse debate, nessa participação maravilhosa, isso nos anima para dizer, como foi muito bem lembrado aqui pelo professor, de que tem jogo ainda, o jogo não acabou, não tem o apito final, a democracia é inegociável e nós precisamos fazer muitos debates como esse na UNB, na USP, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na UERJ, proliferar isso para todo o Brasil. Nós precisamos enfrentar esse debate e o que eu acho que tem de diferente hoje é que há dois meses atrás nós estávamos acanhados, nós estávamos tímidos e agora a gente perdeu a vergonha, saiu para a defesa, para esclarecer para a população e é isso que pode mudar o cenário no Senado. Se tiver mobilização social, se tiver movimento social na rua, se tiver o CUP e rua, nós podemos mudar esse cenário porque a diferença no Congresso são apenas dois votos. Então, gente, vamos à luta, viva a democracia, viva os direitos humanos, não vai ter golpe e não vai ter redução dos direitos. Valeu, um abraço. Obrigado.